E aí rapaziada do canal Riva Reptifica, vamos ver mais um vídeo, hoje é domingo Tô devendo vídeo pra vocês da Riva 600 e hoje criei coragem, que na verdade tava faltando coragem Tempo que tava pouco também, mas a razão maior era coragem, que eu tava preguiçoso pra caramba E hoje eu vou tirar um tempo aqui pra fazer limpeza do motor, tirar toda a gordura, óleo Pra fazer a pintura e pra logo logo a gente tá colocando ele no chafinho Vou mostrar aqui pra vocês, tô passando aqui um, isso aqui é tipo um desengraxante Desengraxante, que é pra tirar toda a gordura, resíduo de óleo, carbonização Qualquer sujeira aí que venha impedir a pintura ser, a pintura ficar bem aderente Isso aqui faz a função de tirar todo o resíduo que possa vir, é, prejudicar a pintura Mas eu vou fazer aqui devagarzinho, vou mostrando aí um passo a passo pra vocês Ver se eu consigo mostrar, que eu sei que eu tô devendo vídeo aí pra vocês Mas tem que ter paciência, como eu sempre falei, não adianta ter pressa Tudo no seu tempo, tudo do jeito que você pode fazer Quando você tiver vontade, quando você tiver coragem Não adianta tá querendo fazer as coisas na carreira E sempre vai dar um errozinho qualquer E não é legal né galera, vamos devagarzinho aqui Eu vou tá pausando esse vídeo E vou tá mostrando aí, pouco a pouco pra vocês Eu não vou, eu não vou ter, não vou, como eu posso falar pra vocês Eu não vou fazer uma pintura com muito acabamento, muita qualidade Porque O motor tá limpo né, praticamente Só tem essa tampa aqui pintada, vou passar uma lixa aqui Pra tirar algumas ranhuras que tem E só Pintura de motor não quer muita frescura pra ter acabamento né galera Vamos devagarzinho aqui E as coisas vão acontecendo Bom galera, eu vou aproveitar Vou aproveitar a oportunidade desse vídeo Que o título vai ser algo relacionado a Riva 600 E quando o título é relacionado a Riva 600 Tem muita visualização Eu vou aproveitar E vou fazer um comentário sobre Cabeçote XRE Desculpem aí que vocês já estão enjoados de De escutar Esse assunto, mas eu Tenho que aproveitar essa oportunidade Vejam só Cabeçote XRE Ele não tem só um problema Que é o problema da trinca Na região da vela Se vocês dão uma pesquisada Vocês vão encontrar Um outro problema Que existe nesses cabeçotes Que é O desgaste dos comandos de válvula Por que que eu estou falando isso Porque Apresentou um problema em um comando Em dois comandos de válvula De um cabeçote que eu fiz há poucos dias E o cliente me ligou Perguntando se tinha garantia no comando de válvula Bom, eu não posso garantir Uma coisa Uma coisa O qual eu não fiz Certo? Esse é um problema Que existe sim Nessas motos também Inclusive A maioria dos cabeçotes Que chegam pra mim Ele já vem Com comando danificado Eu vou mostrar aqui Um exemplo Tudo isso aqui É comando Que eu tiro Dos cabeçotes Que chegam pra mim Ó Tudo isso aqui É comando de válvula Danificado Tudo isso aqui Tudo isso aqui É comando de válvula Que vem em comando É Nos cabeçotes Aí se porventura Se porventura Um dos cabeçotes Que eu fizer Apresentar esse problema Cara Eu Não tenho Eu não tenho Nenhuma responsabilidade Sobre isso Porque Não é de minha responsabilidade Fabricação de comando Nem também É Não fui eu que fiz Aqui Deixa eu me ver Tem a Inclusive Essa semana Chegou Dois cabeçotes Com comando ruim Esse aqui não Eu acho que Ele já tá lá pra dentro Já Aproveitando a oportunidade Vocês me desculpem Deixa eu ver se é Algum desses É Realmente é Vou tentar mostrar Esse aqui Vem só Só em um Esse aqui Eu tô fazendo a recuperação Do cabeçote já Esse aqui Esse aqui é Esse aqui é o de Admissão Quem não conhece Não vai perceber O desgaste Que esse comando Ele já tá Já iniciou Mas quem conhece É Dá pra ver Ele já tá ficando Arredondado E aqui E aqui tem Uma quina Viva Em cima Esse aqui Dá pra ver melhor Aqui ó Ele tem Uma quina Viva Aí esses Cabeçotes Que a gente faz A recuperação Se apresentar Um problema Com muito tempo Pouco tempo Cara Vocês me desculpem Mas eu não tenho Responsabilidade Nenhuma sobre isso Porque Isso aí é um defeito Que existe também Nesse nesse cabeçote Não é só o defeito Da trinca Que apresenta neles Aqui eu tô fazendo A recuperação Desse aqui Se eu não me engano Ceará Bahia Se eu não me engano O que apresentou O problema Deixa eu ver Se eu consigo Identificar ali Esse vídeo Vai ficar longo Pra caramba Mas É uma Pra mostrar pra vocês É a do Ceará É o cabeçote Do Ceará Que veio Com o comando É Ruim Ah e tem outro Aqui que chegou De Santa Luzia Paraíba Deixa eu ver Se eu consigo É Encontrar ele aqui Chegou Chegou mais Chegou Alguns cabeçotes Essa semana Eu acho Que isso aqui É o de Santa Luzia É Bom Esse aqui Veio pra me recuperar O alojamento Dos comandos Só que O cara Já me mandou Os comandos Com os camis Baixo Eu não vou Recuperar Esse cabeçote Com esses comandos Com esses comandos Aqui Como eu falei Vocês não vão Identificar Só quem tem Muito conhecimento Vai perceber Que Os camis Aqui Eles já estão Sendo Rebaixados Devido Do uso E é um problema Que existe Nesses cabeçotes E a lubrificação Desses cabeçotes Elas são Pobre Pobre demais E desgastam Muito Comandos Beleza Galera Isso aí Foi só um alerta E Porventura Algum dos cabeçotes Que eu recuperei Vier Apresentar um problema Desse Vocês Já ficam sabendo Que isso aí Não é responsabilidade Minha não Beleza Galera Então é isso O motorzão Aqui já está Já está Lavado Vou Passar Um pouco De gasolina Certo Passar um pouco De gasolina Nele aqui É O melhor Tine Que é solvente Depois eu vou Passar mais Um Polidor de alumínio E passar lixo Em algum canto Que merecer Em seguida A gente vai Meter tinta nele Beleza É isso Fica aí Fica no aguardo aí Que a gente vai estar Postando Vai estar pausando Esse vídeo E vai estar postando Logo logo Para vocês aí Bom galera Continuando o vídeo Chegou aqui Três camaradas Da cidade de Pedro Velho Pedro Velho Rio Grande do Norte Próximo de Parnamirim Por ali Parnamirim O camarada aí Vem fazer um cabeçote O cabeçote Do vídeo anterior Que eu falei Com a vela deslocada É do meu amigo aí Vem buscar agora E aproveitou Trouxe aí Os amigos Para Ver o motor Da Riva 600 E também Ver o chassi Que está ali Pré desmontado E matar Matar a curiosidade Esses caras São curiosos Pedro Velho Rio Grande do Norte Para você ver O que o YouTube Faz O alcance Que tem Esses caras Vem de longe Vem Só para olhar E dá uma olhada E trazer serviço Para a gente 60 dias 60 Quantos dias? 67 67 dias E tem gente Que traz E quer que eu entregue No mesmo dia Aí não tem condição Não é? Já está lavadinho Agora eu vou só Tirar aqui As rebarbas De junto De cola Passar uma Por exemplo Seu amigo Delvinho Não conhece lá O cara foi um avião Deu ouvindo máquinas O cara fez um avião lá Foi um avião Tá com ele No quintal Faz aí Mas eu vou não Eu não tenho medo De tudo lá Pô senha Pô diga ele Que eu vou Seu avião Seu avião Seu avião Seu avião Não pega mais Prana Não pega e preste Vai Pede O chassi está aqui Rapaziada Logo logo A gente vai estar Montando ela Ali no volto Ela já andou mais Aqui dentro da oficina Do que na rua Quando eu vi Ela estava montada Mas esse quadro Foi tudo que foi feito Também? Foi Tudo que foi feito Tudo foi feito Então vamos lá Rapaziada Vamos divulgar A mecânica Dos amigos Como é o nome da oficina Lá? Isamoto Tem trabalho Isamoto Aqui também tem um Isamoto Tem Mandar um alô para Geomotos A minha pioneira na cidade Só que Isamoto Aqui é de Isaura De Isaura? Isaura Do meu amigo Cuscuz É Isamoto também Lá é Eu vou pegar o cabeçal Só o cabeçal para mostrar Para mostrar o vídeo Você parece que é família De índio É Muita gente É pajé Ele né Geomotos 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 Na cidade de João Pessoa Um abraço Um cheiro no oi No de cima e no de baixo No de cima e no de baixo É teu fã Assisteu todo dia Ó rapaz O cara trouxe uma Carrada de manga Eu vou vender Essas mangas Tudo em hoje ainda Galera Ele pegava o cabeçoteio Hoje na minha CB Aí rapaziada O cabeçoteio estava Condenado lá na região Olha como ele ficou Aí até chá de aprovado Uma altura legal Vai pegar a vela Da nova turista agora E isso eu pretendo Daqui para o ano novo Passar o reunião nela Deus quiser Amanhã ela está rodando Está rodando Você vai saber Do mil e dez Que eu comprei Nunca tive sucesso Com ela Acho que eu vou ter agora Nunca teve sucesso Com ela Sempre solo Solo longo Tirei da chava Na estrada Foi dele Foi Primeiro que eu Sofreu com ela Foi eu Eu comprei dele Sofre demais com essa moto Sofre Geomoto Meu amigo Geomoto De uma pessoa Que mexeu muito nela Mas Agora está resolvido Mas tem bem a média Que fizeram nesse cabeçote Agora está fechado Não é Menosprezando o serviço Dos outros não Mas Se visto Quando é mal feito É mal feito Não tem boquinha Só foi questão de honra Galera Eu fui Sessenta dias Estou esperando por esse serviço Porque essa seda é feita de Pino de pistão Mercedes Para legalizar Para pegar o documento dela Em 2020 Agora é só montar e usar Lá acontece Ele está dizendo isso Mas ele não está dizendo Que você deu a amassada não Já foi tudo combinado Dessa forma Já Já Todo mundo que deixa A cabeçota aqui Ele só deixa Se concordar Pela espera Ele disse no mínimo Cinquenta dias No mínimo No mínimo Cinquenta dias Porque Não adianta o cara chegar aqui Só que as fãs dele Vem para hoje Eu vou citar um exemplo O vídeo de hoje Ia ser sobre a Riva 600 Mas chegou Algumas oportunidades De fazer vídeo Eu vou estar mostrando Aqui eu tenho Dois cabeçotes E um camarada Ele é Eu vou falar até o nome dele Se ele achar ruim Não tem problema não O outro está aqui O outro está aqui Esse camarada Ele chegou aqui Chegou um dia de manhã E queria que eu fizesse Esse de hoje Esse cabeçote Um dia Ele já é meu cliente Já Das antigas Ele chegou Pediu para me fazer Esse cabeçote Rápido Pelo menos um Eu disse que não podia Tal Ele sabe como é a espera E terminou concordando Esperar Só que Ele passou aqui Mais ou menos Quarenta dias Para me fazer os dois Finalizei Já tem Dois meses Que eu finalizei Entro em contato com ele Ele não vem buscar É por isso que eu não quero Marcar data com ninguém Com o cabeçote Porque ninguém Os caras A maioria não tem responsabilidade Aqui tem outra Era direto Praticamente todo dia Me ligando Me ligando Quando eu aprontei Já tem vinte dias Que está pronto Não vem buscar Esse aqui também Esse aqui já tem Mais de trinta dias Não é de muito longe não Não velho É por isso que eu não marco Data com ninguém velho Porque Se eu marcar Venha buscar Pelo amor de Deus Porque Querendo ou não Isso aqui é Serviço Emprazado Dinheiro parado Aqui eu tenho que pagar Funcionário Tenho que pagar Luz Água O que eu dependo Para funcionar aqui Mas aqui está Dinheiro parado No mínimo Aqui de cabeçote Hoje Tem uns cinco mil reais parado Esperando Os caras Que me aperrearem Me aperrearem E não vieram buscar Fora os outros Que tem por aí Tem mais cinco mil Só o meu foi sessenta Aí velho É por isso que Apesar de ter Muito serviço E termina atrasando Meio Ele não exige Ele não exige Adiantamento Adiantamento Aí é que os caras É porque Porque eu não pego adiantamento Porque se eu pegar A partir do momento Que eu pegar um adiantamento Eu já fico Eu já fico Assumindo compromisso Com o cara Não é que eu não queira Assumir compromisso É porque Se ele me der dez Cem reais De entrada Ele já ficava Me passando na cara direto Rapaz Eu já te paguei Um pedaço Tal, tal O meu eu perguntei Precisa deixar com o sinal Ele falou Não Só no sinal Só no final Só no final É Não recebo de ninguém No dia eu vim Preparado para deixar o sinal Não querendo Só se for Mas só que todo mundo Não faz assim Mas no caso disso aí Rapaz Você vai me dar Trinta por cento Cinquenta por cento De adiantamento E só tem daqui a dois meses É assim Serve Não é isso aí Se der Você pegava Não é Não 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 dá certo não Eu não gosto de trabalhar Com o dinheiro de ninguém Também nem quero Que o povo trabalhe Com o meu dinheiro É Para investir Não é só Tudo é comprado O gás é comprado O gás é comprado É tudo E hoje Como é que está As coisas hoje Que tudo hoje É importado A bobina De alumínio Eu comprava aí A duzentos e quarenta reais Hoje está Quatrocentos e vinte Quatrocentos e vinte Vem de fora Vem de tudo de fora Quando é que eu vou mudar isso Porque Porque é o seguinte Há uns seis meses atrás Aí atracou o navio na costa Do Vem de fora 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 Vamos lá. E aí galera, já a primeira de mão aí de tinta, vamos esperar dar uma secada para dar mais uma. E no total vou dar quatro mãos de tinta aí, esperar dar uma secada, vou dar mais uma. Depois do almoço a gente vem dar mais duas e vai procurando os defeitos. Porque por baixo não dá para a gente fazer muita coisa, aí eu vou dar uma esperada amanhã, a gente vira ele um pouquinho e dá os últimos retoques. Mas é isso. Depois de ele pronto a gente vai tirar os parafusos e colocar os parafusos cromados para dar um destaque. Dar uma diferenciada, né? Para não ficar todo pretão. Mas é isso. A Riva 300 está ali. Só esperando o motor ser finalizado. E aqui nós temos o motor, um cabeçote do Gol MI, que foi recuperado a altura. E amanhã a gente vai estar fazendo planinha, trocando as sedes e finalizando ele, né? E é isso. Eu vou esperar dar uma secada, tomar uma água ali, tomar um café e já já a gente volta. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Já vai 22 minutos de vídeo. Bota um retoquezinho aqui. Uma coisa, uma coisa que eu venho, uma coisa que eu venho observando sempre, uma coisa que eu observo sempre, quando eu estou fazendo alguma coisa nesse motor na moto, é que nunca está bom, não está bom, não está bom, eu pintei a moto de azul, eu pintei a rosa de vermelho, e a rosa de laranja, eu pintei o motor, eu pintei o motor, eu pintei o motor, eu pintei o motor já, eu pinto aí você ordem muito, eu pintei o motor, né? E até amanhã, se Deus quiser, amanhã a gente finaliza o restante e se der tempo a gente coloca no chassi. Valeu, abraço, cheio noi e até o próximo vídeo.